Hoje é sexta-feira e hoje no nosso bom dia a gente fez questão de trazer uma atração extremamente importantíssima, necessária, muito gostosa e que vai fazer pai sair de casa domingo, verdade, com seus filhos. Presta atenção, hoje eu tô recebendo aqui o nosso querido Alisson, maravilhoso, tudo bem Alisson? Estou recebendo, segura, entregaram o povo, mas não tem problema não, segura. Olha, tô recebendo aqui o nosso querido Alisson e também a nossa querida Esther, empresária Esther, empresário também meu querido Alisson e mandar um abraço especial para o nosso queridíssimo Carlos Edson. Hoje nós estamos aqui, vou dar licença um pouquinho aí, meu amor, você viu que eu vim em sua homenagem? Você viu só? Eu vim apresentar o programa em sua homenagem, eu preciso demais que daqui a pouco... Ai meu amor, pode me tocar, me toca. Você vai dançar já já, tá? Você vai dançar pra mim, não vai? Então segura, porque antes eu vou conversar, vou bater um papo com os empresários, logo em seguida você dança pra mim. Você não tá tímido não, né? Você tá emocionado que tá perto de mim? Seu coração tá daquele jeito, né? Ai, eu volto já já, tá meu amor? Agora sim, com você eu não tenho medo de nada. Olha, você pode me levar assim pra todos os lugares, eu duvido que alguém encoste em mim, duvido, me sinto poderosa, tá gente? Olha, eu vou conversar com a Esther, que maravilha. Estamos aqui recebendo a nossa querida Esther, o nosso querido Alisson, porque nós queremos falar pra vocês do Festival Adoleta, que traz shows infantis e apresentações circenses para a Ponte Estalhada no dia 11, Dia dos Pais? Isso mesmo. Tô super feliz de estar aqui com vocês, super feliz de ver vocês aqui falando um pouquinho pra gente, trazendo essa grande atração que vai movimentar a Teresina, né? Sim, além do Robozão, a gente vai ter outras atrações, como o show do Bolo em Bolão, Rater Boom, recriações interativas e criativas com o Estúdio E-Kids e muito mais. Eu queria que você me falasse desse domingo, dessa ideia, deste grande evento que acontece, que vai ser assim, um dia espetacular. Sim, a gente vai contar com várias atividades recreativas e interativas para os pais e filhos, dinâmicas, distribuições de brindes, shows, teremos a abertura do nosso evento com o DJ infantil, teremos a presença do Robozão. Nossa, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Hoje nós trouxemos o Alisson e o Esté, o psicólogo, pra dentro do programa, pra gente falar sobre uma conexão, sobre uma comunicação e, ao mesmo tempo, uma convivência de pai e filhos, né? Pra que eles estejam realmente mais próximos uns dos outros. E ele deixou bem claro aqui no programa essa importância de um pai participar das memórias afetivas. Estar num evento como esse, um pai, tirar o filho de casa e ir para um evento como esse, que não é só para o jovem, não é só para a criança, mas é para toda a família. É algo que vai ficar na memória dessa criança, né? Com certeza. Fortalece o laço familiar. É muito importante. Inclusive, a gente quer mostrar pra você, está sendo mostrado agora, você vai poder sair, a partir de que horas que vai começar? A partir das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, no dia 11 de agosto, no Dia dos Pais. Nossa! O Alisson... E a entrada é gratuita. Menina, isso é um presente. Então, agora me diz uma coisa. Trazer uma atração, atrações e mais atrações num domingo, né? Dia dos Pais, para o povo do Piauí. Tem muita gente vindo até de outras cidades. Tem pessoas vindo de outras cidades, pessoas que estão vindo de outro estado, para poder marcar presença nesse grande evento, um evento fantástico. Demais. E sem falar, querida, que é uma oportunidade incrível das pessoas se conectarem. Conexões. Os pais criarem memórias com os filhos num evento dessa magnitude é maravilhoso demais. Nós estaremos lá. A World Fantasy é uma empresa que já tem 13 anos no mercado de fantasias. Hoje a gente já está com 3 anos, que nos lançamos no mercado de eventos. A gente tem atração para tudo quanto é público. A gente faz show infantil, atende todos os interiores do Piauí e do Maranhão, inclusive. A gente tem show de Natal, a gente está lançando essa nova atração aqui, que é incrível. Incrível! E as crianças ficam loucas. Os adultos, você vê que está todo mundo encantado. Eu, particularmente, fiquei muito encantada. E é bom lembrar que foi o que a Esté falou. Vai ter recriação, shows infantis, oficinas, exposições, apresentações sicenses, que é algo que fica muito distante da memória das nossas crianças, porque demora tanto para ter aqui em Teresina. E eu acho que vocês estão fazendo algo muito inovador, muito interessante. Então eu quero parabenizar o Carlos Edson, empresário. Parabenizar você, Estéreo. O Alisson, muito obrigada. E o Robozão, que não tira o olho de mim. Pensa que eu não sei o que você está ligado. Ele está apaixonado. Você está apaixonado. Olha, deixa eu até colocar aqui. Ó, para você, tá? Meu amor. Coisa linda. Agora é o seguinte. Ele, quando chega, chega chegando. Chega chegando. O que você faz, meu amor? Aqui tem um monte de gente querendo saber. Ele está doido para dançar. Está doido para dançar? Então vem mais para cá um pouquinho. Dá para trazer? Pronto, pronto. Gente, solta o som, porque ele vai dançar. Bora lá. Segura. Olha o som. Cadê o som? DJ? Eu vou dizer, não vai ficar sozinho, sou fogueira e vai te depender. E a reboladinha? Eu vou dizer, não vai ficar sozinho, sou fogueira e vai te depender. Eu vou dizer, não vai ficar sozinho, sou fogueira e vai te depender. Quando ele chega, abração total? Todo mundo, todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer interagir com ele, pegar na cabeça dele e ir lá em cima, as crianças ficam loucas. Gente, e ele consegue dar uma baixadinha, ele sabe fazer também a mexidinha, né? Sabe, né, eu vou. Olha só. Ele tem molejo. Tem molejo, estou vendo aí, rapaz. E assim, lembrando, aquelas pessoas que estão em casa assistindo o nosso programa agora, chega cedo, né? Porque como vai ter recreação, vai ter pintura, né? A gente está vendo uma infinidade realmente de dicas que as crianças vão ficar apaixonadas. A gente sabe que vai estar lotado, né? Vai estar lotado. Inclusive, eu sou um dos recreadores que vou estar lá animando no palco. Verdade? Sim. Que legal, que legal. Eu sou recreador infantil, faço show de palco animado com as crianças. Para mim, é mais do que uma profissão, é um estilo de vida. Eu amo me conectar com as crianças. E o interessante é convidar os pais para tirarem os pais de casa, né? As crianças tirarem os pais de casa e os pais tirarem as crianças. Sair da frente do computador, sair da frente da telinha e só usar o celular para fotografar os momentos bons, né? Não é isso? É o mais importante. Maravilhoso, que além das atividades, a gente ainda vai contar com uma praça de alimentação. Ah, também. Vai ter o Rei do Tropeirão, que sucesso. Maravilhoso. Todo domingo na Ponte Talhada. Vai estar participando da nossa feira. Então, é mais um atrativo, né? Almoçar no Rei do Tropeirão e aproveitar as nossas atividades da feira. Muito bom. Então, tá, gente. Olha, ninguém pode perder. Neste final de semana, tem até um local que parece um trenzinho, né? Sim. Onde as crianças vão poder brincar, se divertir. Passear. Passear. Vai lá. Vai lá, Andrade. Solta o som. Solta o som. Quem quiser seguir vocês, como é que faz? Arroba, estúdio é, underline kids, contato 869-9991-7910, e dá o World Produções. Isso. Quem quiser seguir a mão no nosso Instagram, é arroba World Fantasy Produções. O World de mundo mesmo. O telefone é 999-21-1744, pra estar com a loja World Fantasy, que fica localizada ali na Avenida Campos Salles, 1624. Tá certo. Bora, amor. O que eu vou chamar na maquera? Como é a miste de? O que eu vou chamar na maquera? Como é que eu vou chamar na maquera? Como é que eu vou chamar na maquera?